Boa tarde, pessoal! Alunos, esse mais um vídeo aqui é uma videoaula da matéria de eletiva do ano de 2021. Esse vídeo aqui é genérico, ele é para todos os alunos. Eu vou usar ele para qualquer clássica de eletiva porque é um segmento de eletiva que pode ser um exercício, no caso, um exercício de eletiva que acaba encaixando para todo mundo, para todas as classes, para todas as faixas etárias. Não importa se é do sexto ano ou se é do terceiro ano do colegial, dá para usar. É o exercício da semana, ou da vez, do agora, do momento que vocês estão vendo ele, é o seguinte. Eu pedi para vocês antes que vocês tentassem, acho que para todo mundo de um modo ou de outro mais ou menos parecido, que vocês tentassem elaborar frases com palavras escolhidas por mim, encaixar lá as palavras dentro de uma frase e fazer uma tentativa de análise nas palavras. O resultado disso foi que vocês são muito dependentes, porque alunos, alunos são copiar e colar, eles mimetizam o que os adultos fazem. São muito dependentes do manual de instruções do professor. Isso não é uma crítica, isso é normal, eu faço isso também. Eu também sou dependente de inúmeros manuais de instruções de outras pessoas, de outros profissionais na sociedade. Então, quando, por exemplo, eu vou no médico, eu sigo as orientações médicas. Quando, por exemplo, eu estou num ônibus, eu sigo as orientações do lugar ali, do ônibus. Eu cumpro o papel dentro de um ambiente. Quando você está na sala de aula, vocês são adestrados a mimetizar e copiar e a fazer tarefas. Então, vocês se tornam um tanto engessados. Eu falo isso sem nenhuma crítica, eu falo isso porque vocês são isso. Tenham consciência disso. E quando eu peço para vocês fazer uma coisa criativa, fora da caixa, vocês tendem a procurar o máximo possível, alguns não, mas a grande maioria, o máximo possível uma defesa, ou uma espécie de zona de conforto, ou algo para copiar, algo para que seja certeiro. E vocês buscam fazer o que o professor fez copiando o que o professor fez. Não tem nada de errado nisso. Não é uma crítica isso que eu estou falando. Não é uma crítica. É uma constatação. Ou seja, vocês não conseguem ser criativos quando pedem para vocês serem criativos porque vocês não sabem sair da linha. Mas são adestrados demais. E é difícil sair da linha quando pedem para sair da linha. Eu estou pedindo para vocês serem criativos e inventarem as coisas e analisarem as coisas fora da caixinha. Porque vocês não aprenderam a analisar as coisas fora da caixinha. E eu não consigo ensinar vocês a analisar a coisa fora da caixinha também. Porque é um processo. Não é uma coisa que você aprende do dia para noite. Quanto mais velho, melhor o resultado. É isso que eu percebi nas atividades. Mas desculpa por essa crítica, por esse desbravamento aqui de coisas que não tem a ver com a aula. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês escolham frases de outras pessoas. Aforisma. Para quem não sabe que aforisma é a mesma coisa que uma frase marcante, histórica, normalmente de sabedoria. Pode ser um aforisma filosófico, pode ser uma frase de marketing. Pode ser uma frase de produto que vocês encontram em casa. Mas uma frase marcante. Que vocês vejam, venham ali e já olhem. Essa aqui é um chavão, entendeu? De no máximo umas três linhas. Não mais que três linhas, porque senão fica muito longo. Eu quero que vocês escolherem uma frase. Ou pode ser uma frase da sua mãe, da sua avó, familiar, uma espécie de senso comum. Ou... Vocês já viram para-choque de caminhão? Pode ser para-choque de caminhão também. Eu quero que vocês procurem na internet. Vou até dar uma olhada aqui para vocês dar uma olhada, não. Mostrar para vocês aqui algumas frases possíveis. Só por brincadeira. Joga no Google aforismas famosos. Pode ser letra de música, verso de poesia, pode ser trecho de romance, de livro. Procura lá. Aforismas sobre o que você se interessa. Ou frases. Não precisa ser aforismas. Pode ser frases... Frases famosas. Frases... As últimas palavras das pessoas antes de elas morrerem. Pode ser também. Frases motivacionais. É... Frases da física, por exemplo. O que vocês aprendem na escola. É... Nada se cria, tudo se transforma. Coisas assim. Vocês podem usar isso. É... A gente vai... Eu quero que vocês só escolham uma frase. Uma só. Por pessoa. Uma só. E vai ter lá a questãozinha do... No... No... É... Pode ser frase de famoso. Ou não. Ou frase de familiar. Vocês escolhem. É... Eu vou estar na perguntinha no formulário lá para vocês preencherem. Vocês põem essa frase. Depois que vocês puseram essa frase, o que que vocês vão fazer? Vocês vão... Escolhem a frase. Pesquisa aí. Não tenham medo. Pode ser frase de Wikipedia. Frase de YouTube. Frase de nego famoso ou não. Frase de BBB. Pode ser. Se vocês quiserem pesquisar frases que acontece no cotidiano. Hoje em dia. Pode também. O que vocês vão fazer com essa frase? Nada. Só vão pôr elas na resposta. A segunda parte é me dar o contexto da frase. Onde você tirou ele. Se for de uma música, de uma poesia, você fala de qual música, de qual poesia foi. Se foi da sua mãe, você pode falar do contexto genérico. Não precisa ser pontual. Não precisa descrever muito. Não precisa aprofundar. Só fala o contexto de onde diabos surgiu essa frase. Onde diabos você tirou ela. Se for, tipo, é... Uma frase de um famoso, cita lá quem é o famoso. Se for uma poesia, poesia. Se for uma música, a música, você entender a lógica, né? Então você só põe o contexto do negócio citando a origem dela. Essa é a segunda questão. Eu só quero isso. Que vocês façam só isso. Só isso. Essa aqui é o exercício da semana. Pegar uma frase e me trazer o contexto dela. O próximo vídeo que vou passar pra vocês, eu vou pegar as frases que vocês fizeram na primeiro exercício, que vocês me montaram e tentaram explicar ali do jeito de vocês, né? Usando as suas potências, as suas capacidades vigentes no momento, no instante. Eu vou analisar algumas delas só pra vocês verem como é que eu faço isso organicamente. Igual eu já fiz na aula e igual eu já fiz também nos AFs, no canal aqui no YouTube, que tem um monte de AF que vocês podem pesquisar e eu faço o tempo inteiro. E também é por treinamento. Isso aqui é um treinamento. Eu faço isso aqui por um treinamento filosófico. Eu tô treinando vocês filosoficamente também. Mas entender o que é o conceito, analisar coisas e tal. Mas voltando. E além de eu analisar a frase de vocês, algumas sem dar nome, sem nada, é só pegar a frase e fazer uma análise. Algumas delas depois, na próxima aula. Eu vou fazer comparações com essas frases que vocês fizeram também, trouxeram pra mim também. Pra mostrar como as coisas não têm hierarquia, mas se é pra próxima, próxima aula. Essa aqui é só pra vocês responderem lá a frase central e o contexto. Só isso que você tem que fazer. Mas aqui eu vou dar um pouco de panorama do futuro pra vocês terem uma ideia pra onde vai essa letiva, né? Pra vocês não ficarem pensando que porcaria é letiva. Pra que serve essa porcaria? Então, só pra vocês terem uma ideia. Então, nas próximas aulas eu vou fazer uma conexão entre as frases famosas e as frases criadas por vocês. E as frases... não sei, eu vou ver ainda qual fazer. Mas também mostrando pra vocês a possibilidade de transformar uma leitura da frase em outra frase. Eu faço isso nos AFs também, que é transcrever um sinônimo. O que é um sinônimo? É fazer um copiar e colar com uma frase específica, transformando ela em uma outra frase que tem o mesmo significado, a mesma intenção, a mesma carga, o mesmo peso, mas é completamente diferente. Pra vocês verem como é que a gente consegue criar frases completamente diferentes que querem dizer mais ou menos a mesma coisa. E, novamente, eu faço isso nos AFs também. AF de anime. Toda AF de anime que vocês verem, eu vou falar uma frase do anime e no título do AF, no título do vídeo, vai estar completamente diferente a frase. E é exatamente isso. Eu estou resumindo a ideia central de uma frase e outra, criando uma frase diferente. Vocês podem ver também no canal, pesquisando ali, no pesquisar ali, AFs. Se você verem AFs de anime, não Star Wars, o anime, ou Star Wars, ou a frase normal mesmo. Mas a de anime, eu realmente reformulo a frase pra diminuir o tamanho dela. Porque tem um limite no título do vídeo, nos vídeos do YouTube. E as frases são longas e o vídeo não dá pra ter esse tipo de título também. Nos Star Wars, tem algumas vezes que vocês vão ver que é uma bizarrice. Que eu começo a abreviar, tirar ponto, mixar coisas, palavras menores, pra fazer a frase caber ali. Eu faço uma gambiarra. Eu não faço isso nos animes, porque as frases de animes podem ser extremamente longas, podem ser parágrafos. E não dá. Nos Star Wars, são menorzinhas as frases. Tem duas, três linhas. É mais do que isso impossível. No máximo quatro linhas. Então dá pra fazer uma gambiarra no Star Wars. No caso das frases de animes, não necessariamente dá. Por isso que eu faço isso. Mas eu aprendi, no decorrer de fazer isso, sem querer, foi um completo acidente de percurso, que dá pra fazer isso com frases. Você pega uma frase, faz um paralelo dela, reinterpretando ela e dizendo a mesma coisa com outras palavras, com outro contexto, com outro significado. Que você pode meio que fazer como elas são irmãs. Não irmãs gêmeas, porque elas são completamente diferentes. Mas elas podem ser frases de irmãs. Irmãs que nasceram da mesma mãe, no mesmo dia, só que são gêmeos não idênticos. O que é um gêmeo não idêntico? É quando dois espermatozoides fecundaram dois óvulos diferentes. Se um mesmo espermatozoide fecundar um único óvulo, esse óvulo sem querer rachar em dois e virar dois irmãos gêmeos, isso é um gêmeo idêntico. Isso é biologia. Se fecundar dois óvulos, é dois filhos diferentes, na mesma gestação. Isso é um gêmeo não idêntico. Vocês podem perceber isso, por exemplo, em animais que não são humanos. Gatos, cachorros, que tem ninhadas de filhas. Eles não são gêmeos idênticos. Eles são irmãos que nasceram do mesmo parto. Mas são irmãos. E a pegada das frases é, eles têm equivalências de nascimento e equivalências de, digamos, tem o mesmo pai e a mesma mãe. Mas são indivíduos diferentes. Que nem você e seu irmão, que pode ou não ser um gêmeo da mesma gestação, mas também são pessoas diferentes. Se você tiver irmão ou irmã, porque nem todo mundo tem também, né? Entenderam a lógica? É mais ou menos isso. Então, aqui, retomando e finalizando esse vídeo, se você tem que ser mais curto, ser mais conciso e sucinto. É só para vocês pegarem frases. Qualquer frase. Marketing para o jogo de caminhão. Poesia. Música. Frase de videogame. Frase de anime. Frase de filme. Qualquer frase. Uma frase de até três, quatro linhas no máximo. Muito grande, por favor. Põe ela na resposta e faz o contexto dela. Da onde você tirou ela? Se é de um filme? Se é de um anime? Se é de uma série? Se é de um jogo? Se é uma frase do professor que falou? Não minha, mas de outro professor que falou para vocês? Se é da sua família? Se é uma... Daquelas morais populares repetidas mil vezes. Que nem, por exemplo, rapadura é doce, mas não é mole não. Entre outras inúmeras frases do contexto cultural. Também pode. Mas põe o contexto onde você lembrou dela. De onde você aprendeu ela. Onde você ouviu. Mesmo que ela não tenha uma fonte material. Que é um autor. Que seja uma fonte popular. Que é a cultura em si. Que é você aprendeu na rua. Aprendeu com a mãe. Aprendeu com alguém. Mas não sabe de quem é. Põe o contexto. Porque é legal de pôr o contexto. E é isso. Esse é o exercício da semana. E ele é um vídeo para todas as turmas. Espero que todos tenham entendido. Se não entenderam, me perguntem. Por favor. Porque eu não tenho certeza se foi claro. Espero que tenha sido. Eu tentei repetir várias vezes para ter sido claro. Mas enfim. Acontece de não ser claro. E é isso. Pessoas. Bom. Mais ou menos isso. Não vão entender mais. Obrigado por me ouvirem. E esse foi o vídeo da eletiva. Em genérico. Eu não sei qual o nome desse vídeo aqui. Eu vou descobrir na hora. Mas vai estar. Alincado. Alocado. Na atividade de vocês. De todo mundo que receber essa atividade. Seja de qual série for. De qual turma for. De qual escola for. Beleza. É isso. Espero que tenha sido uma aula um pouco mais tranquila. Desculpa pela crítica que eu fiz. Mas vocês realmente são bastante. Eu era assim também. Não estou reclamando de vocês. Mas. Bastante domesticados. Não sabem. É. Sei lá. Andar ao lado do professor. E não atrás. Vocês realmente vão atrás do professor. Você não anda ao lado. Mas não é culpa de vocês. É difícil mesmo. Eu só aprendi a fazer isso. Não. Na verdade. Isso foi meu rebelde. Mas. Eu aprendi a fazer isso de verdade. Depois dos 18 anos. Então. Eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Mas eu quero realmente. Que vocês se libertem das correntes. Porque essa matéria. É para vocês se libertarem das correntes. E fazerem o que vocês quiserem fazer. Ignorando a avaliação do adulto. Que sou eu. Ignorando a avaliação do professor. Não interessa o que eu vou achar. Do que vocês vão elaborar. Vocês podem. Que nem o exercício anterior. Mas futuramente. Se vocês fizerem esse exercício de novo. Eu quero fazer esse exercício de novo. Para vocês. Aumentarem a sua criatividade. Sejam livres. Livres. E tentem fazer a análise. Do jeito de vocês. O que é. Associação livre. O que é uma associação livre. É a primeira coisa que vier na sua cabeça. De acordo com a palavra que eu jogar para vocês. Se eu jogar a palavra para vocês. Cadeado. Pensa sobre o cadeado na existência. Qual é o círculo da existência dele. Qual é a teia da existência dele. Qual é a espiral da existência dele. Pensa no cadeado. Simples assim. E. Logicamente. Tem muita gente que é preguiçosa. E quer mandar a atividade para frente. Faz qualquer coisa. Tudo bem. Tem problema também. Mas entrega qualquer coisa. E só passa para frente a atividade. Faz parte. Mas. É isso. Alguns alunos fizeram atividades ótimas. Não estou reclamando todo mundo também não. Alguns foram preguiçosos. Que é normal também. Até o momento né. Mas. Bom. Eu estou devagando aqui. Deve ter terminado o vídeo. Bom. Foi mal. É por devagar. Não é pessoal cara. Eu não vou dar nota vermelha. Não dou nota nessa matéria. Mas. Nota. Na verdade. É conceito. Não é nota. Mas. É isso. Eu vou parar de falar. Obrigado mesmo. E falou pessoal. Já sabe a atividade né. Beleza. Falou.